Há o Ministério Público para a tomada de providência que o procurador responsável entender cabíveis no sentido de promover a apuração e eventualmente a responsabilização, inclusive com aplicação de penas restritivas de direito pelo eventual cometimento do crime de falso testemunho perante essa comissão, consoante devidamente simplificado no artigo 342 do Código Penal. Trata-se de percepções de diversos senadores sobre o depoimento da testemunha ouvida na data de hoje, sendo certo que cabe ao ilustre Ministério Público nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e o artigo 151 do Regimento Interno do Senado Federal a responsabilização civil ou criminal do infrator. O senhor Alberto Costa, a CPI não pode ser objeto de uma desmoralização. O que eu queria demandar a vossa excelência é que pudesse enviar uma cópia do depoimento do senhor Fábio imediatamente ao Ministério Público para que o Ministério Público possa apurar as mentiras que foram ditas aqui, as contradições e que isso possa resultar em um processo simplesmente a cópia e a demanda de que seja feita a apuração. É importante que o Ministério Público averigue se o depoente infringiu o Código Penal oferecendo a esta Comissão Parlamentar de Quero falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de 8 de 2001. Pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido como fim de obter prova destinada para o deserfeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28 de 2001.